O que você vai fazer nesse fim de semana, mais especificamente no domingo? Pois eu já sei o que eu vou fazer. Vou curtir Mira Maia com o show Mira no Rolê. Vai ser domingo no Centro Histórico, lá na Casa da Pólvora. E ela tá aqui pra fazer o convite pra todo mundo. Mira Maia, bom dia! Bom dia, que saudade de estar aqui na Rádio Band News. Saudade de você. Fazia tempo que eu não vinha, né, conversar com vocês. Já tava com saudade. Então, domingo vai ter um rolê maravilhoso, gratuito. É 0,800, né? 0,800. Eita! Gratuito. Aí a cor melhora muito. Melhora muito. E muita gente boa pra estar junto comigo nesse domingo, fazendo esse show. A gente vai ter uma abertura... Vai ser lá na Casa da Pólvora, né? Na Casa da Pólvora, ali do lado da Catedral. Vai ser uma festa gigante. Pra abrir essa festa, a gente vai ter DJ Well, junto com Clayson, que é um cantor de pop, que tá começando agora aqui em João Pessoa. E tá com um trabalho massa. Logo na sequência tem a banda Vintage Gloove Band, que faz um rock glam anos 60, 70 e 80, maravilhosa. Aí é bom. E eles vão fazer esse som antes do show começar. E eu subo ao palco mais ou menos em seis, seis e meia. E vou receber meus convidados. Começa que horas esse negócio? Começa às quatro da tarde, que é pra gente não perder o pôr do sol do Centro Histórico, que é mágico, né? É verdade, verdade. E aí eu recebo meus convidados, que são Fabiana Souto, Kelly Silva, cantor Alanzinho, que faz pagode também. E Yuri de Carvalho, que vai fazer uns axés muito maravilhosos, maravilhosos comigo. Um axé retrô maravilhoso. Exatamente. E ainda vou receber DJ Eric Furne, que ele é meu parceiro. A gente tem um projeto eletrônico que é a parte. E a gente vai fazer um pocketzinho no meio desse show. Então é um show que vai ter de tudo. Que você não tem como não se divertir, não tem como não ser contemplado. A gente vai abordar diversos gêneros. E a proposta do rolê da Mira é justamente essa. Que a gente possa misturar o máximo possível. Então vai ser uma festa maravilhosa e gratuita, né? Vamos lá então, vamos lá. Esse tudo é muito abrangente, Mirabaya. O que é esse tudo? Vamos lá. Vamos lá. O tudo que você fala dos gêneros musicais, né? É, é. Você não vai cantar brega que eu sei. Ah, eu adoro brega. É, mas você não vai cantar. Olha, tem umas que eu posso considerar brega sim. Tipo o Erro Gostoso de Simone Mendes. Pra mim é um brega maravilhoso. A gente vai... Vou dar um spoiler aqui do que vai ser o show. Isso, pronto. Já entendeu. É, vou dar um spoiler aqui. A gente vai começar o show abordando o disco Minhas Versões, que eu lancei agora no meio do ano, que tá disponível em todas as plataformas digitais, que é um disco mais puxado pro lado do forró, em que eu chamo de pop nordestino, porque eu peguei as cantoras pops que eu mais gosto, Adele, Lady Gaga, Thalia, e fiz versões das músicas dela em forró. Então, ficou uma coisa que eu chamei de pop nordestino. O que tu vai cantar tá ali em forró, é isso? É, exatamente. O que tu vai cantar tá ali em forró? É uma música dela que chama No Me Acuerdo, e a gente fez uma versão que é Não Me Lembro, Se Não Lembro, Não Fui Eu. É, a música é mais ou menos assim. Não me lembro o que disse, o que estão dizendo não fui eu, não fui eu. Que eu fiquei com outra pessoa, o que estão dizendo não fui eu, não fui eu. Mas se você der razão, só não venha me agredir. Tá perdendo a cabeça, e eu não vou permitir. Não sou mulher pra qualquer homem, saí pra me divertir. Só quis beber mais um pouco, e não lembro do que fiz. Ela conta a história que ela saiu pra balada sem... Quem que faz essas versões? Sou eu que escrevo. Ela saiu, essa em particular eu fiz com um grande amigo chamado Alceu, que é de uma cidadezinha perto de Campina Grande, e a gente fez essa composição juntos. É uma versão da música de Italia, que é... Não me acordo, é em espanhol, não é muito meu forte em espanhol. Mas a história conta, essa é a história da menina que saiu sozinha, sem um namorado. O namorado foi brigar com ela, dizendo que ela tinha ficado com outra pessoa. E ela disse que bebeu mais um pouquinho e não lembra do que ela fez. Então se ela não lembra, ela não fez. Se não lembra, não fiz. Tá certo, faz todo sentido. O que mais? O que mais? O que mais? Com essa coisa do piseiro, dessa linguagem, desse forró que tá mais em voga, que é o piseiro. E aí é quando eu recebo as meninas, a Kelly Silva, que já foi do forró pegado, e Fabiana Souto, que eu conheço lá de trás também, já teve no The Voice, maravilhosa, minha amiga do coração. E na sequência, a gente... Eu saio... Palmas pra ela que ela acaba de chegar. Cláudia Carvalho! Cláudia Carvalho! Sou fã desta Mulher Brasil, anote aí. E aí, uma das músicas que eu fiz nesse meu disco, do Minhas Versões, é uma música de pagode, do Menos é Mais, que a gente também trouxe pra dentro do piseiro. Então eu saio do piseiro e vou abordar o universo do pagode, misturadinho. É quando eu recebo o Alanzinho pra cantar comigo. Certo. E aí a gente dá uma passeada pelo pagode. E logo na sequência, sobe ao pau com o Eric Furni pra fazer uma coisa misturada com eletrônico. Então são músicas... Tem música minha, autoral, que já tá nas plataformas também, que eu fiz com ele. E depois dessa parte eletrônica que eu vou fazer com o DJ, a gente fecha com Chave de Ouro, com os achezões aí, com o Yuri de Carvalho. Então vai ser um passeio... Caramba, vai ser! Muito divertido, assim, a gente tá ensaiando incansavelmente. Inclusive você virou, você tava dizendo que virou a noite, ainda tá atualizando o sistema ainda, Cláudia Carvalho. Ainda tô fazendo download do espírito. Só virotinho de mestre, só virotinho de mestre. Ah, esquece. Tudo cria da Ivete. Eu sou cria da Ivete também, né? Você tá fazendo download do espírito ainda. Eu tô fazendo. Atualizando o sistema operacional. Isso aí, até uma hora da manhã, mais ou menos. Quando cheguei em casa, ainda fui bater todo o checklist. Minha produtora tá dormindo lá em casa pra poder dar tempo da gente fazer as coisas. Porque esse evento, embora tenhamos o apoio do governo do Estado e da Prefeitura, é um evento nosso. Não é um evento da Prefeitura, nem do governo. O Rolê da Mira é um evento nosso, que a gente tá batalhando desde agosto pra fazer acontecer e pra trazer vida pra o Centro Histórico, né? Como é que surgiu essa ideia do Rolê da Mira? Como é que nasceu no teu coração, na tua cabeça, essa ideia? Eu vi a Mira, Cacá, acompanhando a entrevista e você falando sobre todos os convidados e tudo que vai ter. E o evento é gratuito, né? Aí agora você me fala do apoio da Prefeitura, do governo do Estado. E eu fiquei pensando, o que será? É uma... Será um presente de fim de ano? É um momento de retrospectiva? É esse abraço ao Centro Histórico? É o abraço ao Centro Histórico, principalmente. Assim, a gente resolveu levantar essa bandeira. Era uma coisa que a gente já tinha no coração há muito tempo. Eu já fui moradora do Centro Histórico. Eu já fui empreendedora do Centro Histórico. Já tive um bar lá com o Rômulo. E a gente amava. Ah, onde funcionava o bar? Era ali perto do Café 17. Onde já funcionou o Café Seu Jorge. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Sim, sim. É ali perto da Rádio São Eauá? Exatamente. Tá, beleza. Do ladinho ali da Rádio São Eauá. E aí... Eu acho que eu estive no seu bar. Era o Móbuli. Era o Móbuli Café Bar. E aí a gente... Funcionou mais de ano, inclusive. E a gente amava muito aquilo ali. A gente amava o Centro demais. Saímos por questões outras. É perto do Solado Conselheiro. Na Conselheira Henrique. Exatamente. É na Conselheira Henrique. Exatamente. Muito bem, Claudia. Essa mulher é demais. Eu já recebo aqui mensagem de Dona Aninha. Dona Aninha é minha senhora. Né? Tá ouvindo a gente. Oi, Aninha. Beijo. E ela já mandou mensagem aí que perguntando. Nós vamos. Quando ela pergunta... Vamos todos juntos de mãos dadas. Por favor. Quando ela pergunta, não é uma pergunta. É tipo uma intimação. É, por favor, entenda. Aninha, obrigado. Oi, pai. A gente fica juntinho lá. É porque ela é elegante. Ela deixa pra você o sim. É. É. Porque lá em casa, a última palavra é sempre a minha. Sim, senhora. Entendeu? Ela deu a deixa pra isso. Lá em casa é exatamente assim. Então, tipo... Então, tipo... Quando ela botou o... Aninha, já quero lhe dar um abraço. Já quero lhe conhecer, maravilhosa. Ela botou o ponto de interrogação aqui só por uma questão de elegância. Claro. Né? Porque, na verdade, ela botou um nós vamos exclamação. Ela botou... Você vê os casamentos felizes são assim. Os homens dizem que sim, senhora, fica tudo bem. E tá tudo certo. Pois é. O meu tá durando há 15 anos, porque é exatamente assim. Olha que sensacional. Olha que sensacional. Então, nós recebemos uns amigos colombianos esses dias e a gente foi levá-los no centro. Porque a gente ama o centro, tem o sabadinho bom e tudo e tal. E, quando eu cheguei lá, eu fiquei meio triste com a situação que eu vi no centro histórico, sabe? Muita casa abandonada. Essa rua mesmo que eu morei, na época que eu morei, todas as casas eram ocupadas. E agora nenhuma tá ocupada. Qual foi a rua que você morou? Eu morei na Conselheira Henrique. Na Conselheira Henriquez? É o casarão que é de esquina com o casarão da Conselheira Henriquez, aquele mais famoso. O Solá do Conselheira. O Solá. É o que é na esquina diagonal. Tá. Aquele casarão ali. E eu levei esses amigos pra conhecerem. Levo com o maior orgulho do mundo, porque eu acho nosso centro histórico bonito. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu, particularmente, acho mais bonito o pôr do sol do Hotel Globo do que do Jacaré. Não estou desmerecendo o pôr do sol do Jacaré. Mas eu acho o pôr do sol dali do Rio a coisa mais linda do mundo. Concordo com o Zé. E eu levei eles pra conhecerem e tudo e tal. E eu fiquei um pouco triste, porque tá uma situação um pouco meio, assim, de abandono, sim, sabe? Eu digo de ocupação mesmo, assim, de não ter pessoas morando lá. Tem muita coisa de empreendimento fechada, sabe? Aí me deu uma tristeza, disse não. O seu bar fechou por quê? Então, por essas condições, assim, de insegurança. A gente sentia muita insegurança. De noite só era a gente. Durante o dia, não. Durante o dia tinha algum movimento, mas de noite só tinha gente ali. Então, a gente ficava meio assustado. Teve umas trocas de tiros perto, na época, né? Que isso foi de 2015 até perto de 2017. E aí a gente ficou com medo, obviamente, né? Então, saímos de lá por conta disso, dessa sensação. Eu acho que temos ainda dois grandes heróis da resistência ali no centro... Aliás, três, né? Temos três grandes heróis da resistência ali no centro histórico e que precisam ser notados e... Exaltados. E exaltados. É o pessoal da General História. General História. General História. É a própria Jussara, do Café 17 lá. Café 17, incrível. É incrível. Eu adoro, inclusive. E a Vila do Porto. E a nossa Vila do Porto, que é de Ramona, é maravilhoso também. Eu tenho uma relação com todos. Vila do Porto que passou por poucas e boas no tempo desse. Vamos ver se a gente trouxe a informação aqui. Eu tenho relação próxima com todos eles. Inclusive, acho que na época da gente, acho que só não tinha a General, eu acho. Mas o Café 17 já tinha, a gente era parceiro e a gente era um Café... Porque o General acho que é de três anos pra cá, é um pouquinho... Três ou quatro anos antes. Os meninos estão resistindo e estão fazendo um trabalho incrível. Incrível. E eu passei lá. Eu fiz um vídeo essa semana, eu não lembro o dia exatamente, acho que foi no sábado. Um vídeo de celular, juro pra você. Eu e Laura, eu disse, vamos dar uma volta? Porque aí a gente mostra o centro. Já pras pessoas saberem que o rolê da Mira tem a ver com essa história do centro histórico. E tá com mais de 80 mil visualizações já o vídeo no meu Instagram. Viralizou total. Sabe quem tá fazendo um trabalho muito bacana, Cláudia Carvalho e Mira, de divulgação e até, de certo modo, de denúncia do que tá se tornando o centro histórico? Cubicheque Pinheiro. Eu vi um vídeo que ele fez do Núcleo de Arte Contemporânea, né? O prédio tá fechado, o prédio tá também em condições, infelizmente, de desgaste, enfim, de abandono. E realmente ele tem feito... O Cubicheque é um cara da cultura, né? É um cara da cultura, é um cara que ama João Pessoa, que ama o centro de João Pessoa. Ele conhece os nossos equipamentos culturais e realmente é de cortar o coração. Enfim, enfatizando o que Mira Maia disse, é muito triste. Você tem horário pra você circular no centro. Exatamente. Porque se você for depois das quatro da tarde, não tem mais nada, não tem mais nenhum. Gente, ontem, ontem, ontem eu saí daqui cinco e meia da tarde. Ontem eu saí, cinco e vinte da tarde ontem, ontem eu saí cinco e vinte da tarde daqui. E aí eu precisei ir numa papelaria no centro de João Pessoa, pra comprar um materialzinho que a Ninha me pediu. Só tinha uma papelaria... Olha, tem papelaria aqui na P de Segundo, tem papelaria aqui na P de Segundo, tem papelaria na Praça 1817, duas... Tem uma na Praça 1817, tem uma perto do Terceirão, tem outra mais pra frente um pouquinho do Caxias. Só tava aberta que fica perto do Shopping Tambiá, foi onde eu consegui comprar o que eu queria. Diga aí. Antes de seis horas. Impressionante. E sabe o que me dói? O que me dói é saber que do potencial turístico que a gente tem no Centro Histórico, sabe? O nosso Centro Histórico, ali mesmo, a Conselheira Henriques, ali de noite, era pra ser cheio de mesas na rua. Era pra ser cheio de bares. Se existe problema de som lá na Orla, que tem a confusão, sempre tem essa pauta da confusão, do horário... Horário pra terminar. De terminar show, de terminar da lei do silêncio dos bares, que eu acho que isso é até meio covarde com o músico, né? Eu vou pelo músico porque eu vivo disso há muito tempo na minha vida. e tem gente que vive só de tocar ali, pô, naqueles bares ali da Orla. Então, por que é que no Centro, que não tem nada, que não tem ninguém morando, que a gente podia ligar o som até de madrugada, por que é que não ocupa esse Centro com bares incríveis? O ouvinte aqui nos lembra também, nos ajuda a lembrar aqui, o ouvinte final do telefone 8025, dentro dos heróis da resistência, ele fala que também, esse eu não conheço, preciso conhecer, o barzinho Centro, que diz que fazem eventos a partir da quarta-feira, onde é? É onde era o Espaço Mundo, é na esquina do Vila do Porto, muito bom Centro também, inclusive. Lá tem um samba bem gostoso, inclusive eu também já fui. Obrigado, ouvinte, pela lembrança, eu não conhecia. Obrigada pela lembrança, é verdade, ele também é herói da resistência, sim. Então é isso, eu acho que a gente, o rolê da Mira, ele traz essa abordagem de tipo, pô, o Centro tá vivo, ele existe, ele é lindo. Vamos ocupar, vamos fazer festa, porque as pessoas, esse vídeo que eu falei pra você que viralizou, tem muito mais comentário positivo do que negativo, tem pouquíssimos comentários dizendo, ah, deixa isso pra lá, tá abandonado mesmo, só tem gente usando droga, que isso não é verdade, isso não é verdade. Tem muita gente, mas não é só isso. Mas tá faltando ocupação. A partir do momento que existe uma ocupação, que existe uma circulação de pessoas, que existe uma segurança ali, essa coisa muda completamente, entendeu? Como já foi um dia. Então o rolê da Mira, ele teve, ele tem, ele traz no coração essa semente de levar a vida pro Centro Histórico de novo. E o show vai acontecer domingo na Casa da Pólvora e a gente tá esperando uma grande quantidade de pessoas. Vai ter banheiro químico, sim, vai ter, vai ser organizado. Vai ter uma estrutura bacana. Vai ter uma estrutura, vai ter... Seguinte, você fala dessa estrutura já já, porque eu preciso ir pro intervalo, são 10h23, você fala dessa estrutura já já, e a gente continua falando sobre essa história, esse papo do Centro Histórico tá muito legal. Quer deixar uma pergunta pro próximo bloco? Eu quero saber como é que foi 2023 pra Miramaia. Pronto, daqui a pouco a gente fala sobre tudo isso já já aqui na Band News FM. Muito bom. Miramaia e o rolê da Mira é domingo, a gente continua falando sobre isso já já depois do intervalo 10h24. 10h27min de volta com o Jornal Manaíra Band News. Hoje conversando com Miramaia. Vai fazer o rolê da Mira domingo, a partir das 4 da tarde, na Casa da Pólvora, Centro Histórico de João Pessoa. Eu recebo mensagem aqui, ele tá digitando o nome dele, creio eu, mas ele já tá mandando aqui, mandando abraço pra você, viu Mirama? Deixa só ele mandar o nomezinho dele aqui, que a gente já registra aqui. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Obrigada pela companhia, né? Fala na estrutura, o que é que vai ter de estrutura, de infraestrutura, pra quem for lá pro rolê da Mira, se vai ter banheiro químico, um monte de coisa. Eu vou dizer uma coisa que a gente nem divulgou, porque a gente queria que fosse meio que uma surpresa mesmo, mas a gente resolveu furar a boca do saco e dizer que vai ser, a gente vai aproveitar todo esse ensejo pra fazer uma gravação ao vivo. Então vai ser a gravação desse show, a gente vai gravar, vai filmar, como um DVD. Que legal! Então o palco vai ter uma estrutura muito bonita, a gente cuidou muito da cenografia, ensaiamos incansavelmente com o balé, vai ter troca de roupa. Vai ter balé. Vai ter balé. Eu sempre levo balé pros meus shows, Cláudia. Eu gosto muito de misturar, né? Eu tô aqui sempre falando da mistura, na mistura de ritmo, na mistura de gênero, na mistura de artes. Eu adoro misturar o balé com a música, com o teatro, a gente encena bastante no palco. Então o show é meio que um espetáculo, né? Então quem for domingo pra Casa da Póvora vai receber um grande presente de final de ano. Sensacional. Ó, quem tá mandando mensagem, que o ouvinte que mandou mensagem foi o Michel Rodrigues. Ele disse que... É um adolescente. Ele disse que é do tempo da intoc do carro, o galpão 14 do setor. Um adolescente. É um adolescente esse menino, rapaz. Michel, eu também sou, tá? Um beijo pra você. É só cacá que o pai dele ia, mas ele não alcançou. É do tempo de papai, meu pai ia. É do tempo... Eu também ia com o meu. Eu sei como é. Não, não, mas entendo, eu não ia com o meu. Era meu pai que ia. Eu não era nascido. Ele só me contava, né? Ah, entendi. Entendeu? É do tempo de papai. Eu ia pequenininha, de mão dada com o pai. É do tempo de papai, essa do intoc, galpão 14. O intoc era onde é a Vila do Porto. Exatamente. Vários nomes. Já teve. Mas é do tempo de papai, intoc. Tá bom. Não é do meu tempo, não. Eu sou de Vila do Porto pra cá. Ele tá dizendo, a gente acredita, né, Cláudia? Claro, né? Fica feio. É, fica feio. Eu sou jovem. Eu sou jovem. Sou jovem, mãe. Cláudia Carvalho deixou a pergunta no bloco passado. A pergunta era sobre como foi o seu 2023. Meu 2023 foi maravilhoso. A gente já começou... Eu comecei o meu 2023 com o pé direito fazendo o show do Réveillon do Conde, que é uma casa que eu amo voltar. Eu chamo de casa porque eu me sinto em casa no Conde. E já vou estar lá de novo esse ano no Carnaval. Não no Réveillon, mas no Carnaval eu estarei junto com o pessoal do Conde, que eu já tenho uma história de amor com o Conde. Eu ainda vou fazer algum trabalho grande, assim como o Mirando o Rolê no Conde, porque a gente tem uma relação maravilhosa. Fizemos um Carnaval incrível. Nosso Carnaval já tá bem recheado também pra esse ano de datas. E na sequência teve esse lançamento do disco Minhas Versões, que foi agora, 2023, que me abriu portas incríveis, que me trouxe shows lindos, maravilhosos de São João, de conhecer outros artistas, de conhecer outras praças que eu não tinha pisado ainda. E tô produzindo. Já tem música nova. Acabei de lançar agora, dia 10, dia 12 de dezembro, 12 do 12. Mais conhecido como Anteontem. Anteontem. Subiu às plataformas a minha música nova de Carnaval, chamada Luquinho da Cheim. Aliás, Anteontem. É uma coisa que tá muito presente na vida da gente. Eu acho que saiu de uma brincadeira e terminou virando uma música. E a gente já passou de 12 mil streamings só no Spotify. A gente lançou antes de ontem. Eu nem tive tempo de fazer campanha. Aliás, Anteontem foi 13, foi 12. Foi Ante, Anteontem. Ante, Anteontem. Deixa eu só saber. Você comprou um lookinho na Cheim? Na Cheim. Comprei. E deu certo? Eu comprei. E sempre dá certo. Laura, eu fico impressionada que ela disse que eu sei comprar na internet. Porque tem um problema. Às vezes, o número vem muito pequeno. Mesmo sendo GG, chegamos. É, exatamente. Você tem que saber mais ou menos. Eu sempre vou dar um... Espera aí. Antes de qualquer coisa. Antes que você dê a dica. Por acaso, é essa daqui. Aumenta o som! Aumenta o som! Mira, vai, é no carnaval! Eita, que vai ser bom demais! Me perder no meio do povo, nesse carnaval. Eu não vou errar de novo, não te quero mais. Chega que eu já encomendei meu lookinho na Cheim. Quero um vozinho nessa ladeira. Tinho pra mim. E vou subir e vou beijando. Vou pegar... Cara, isso é música boa, viu? Isso tem cara de música do carnaval. Sabe aquelas... Eu recebo esta glória, gente. Essa música foi composta por mim, assim, numa brincadeira. Porque todo mundo tá encomendando lookinhos da Cheim pra ir pro carnaval, né? Eu me imaginei com o meu lookinho da Cheim subindo na ladeira de Olinda. E é exatamente isso, né? Alegria pra cima. Lookinho da Cheim é em conta. Então, tipo, você não vai gastar o seu dinheiro de curtir o seu carnaval. E eu nem tô sendo patrocinada ainda, viu? Ah, agora você escolheu a dica. Atenção, 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 atenção. É, eu fiquei devendo a dica, ó. Vai comprar na Cheim, gente. Qualquer site, tipo a Cheim, como a AliExpress. Sempre leia os comentários. Sempre vá olhar os comentários daquela roupa. Você escolheu a roupa. Aí você vá nos comentários e veja uma pessoa que tem mais ou menos o tipo físico que você tem. Se aquela roupa ficou legal naquela pessoa. E qual foi o tamanho que ela comprou. Então, geralmente, eu leio os comentários e dá certo. As que eu compro. E eu compro bastante. Não é firula da música, não. Então faz assim, Mira. Hashtag me patrocina Cheim, né? É, hashtag me patrocina Cheim. Porque vai ser a música do carnaval. Tenho certeza. Eu sinto isso. Tem uma vibração boa. Tem uma vibe boa. Ela é bem pra cima. Ela é bem animada. E a gente vai fazer imagens. No rolê da Mira, domingo, a gente vai fazer imagens pra jogar no clipe. Porque a gente fez um figurino só pra essa música. Você vai de Cheim fazer o show? Vou de Cheim. Lógico. Lógico que sim. É lógico que sim. Você falando sobre imaginando a música no carnaval de Olinda. E muita gente vai subir e descer as ladeiras de Olinda. As ladeiras de Olinda. A gente tem tanta ladeira aqui no Centro Histórico que podia ser ocupada também no carnaval. E vai ser ocupada no carnaval pelo rolê da Mira, sim. No carnaval. Ah, então vai repetir no carnaval. Na terça-feira de carnaval, a gente vai estar ocupando as ladeiras do centro de João Pessoa. Porque João Pessoa tem carnaval, sim. Ali na rua da General História, os meninos estão fazendo um carnaval incrível. E na resistência, viu? Na batalha, ainda atrás de parceiro e tudo e tal. Assim, não é uma coisa que é muito fácil e oferecido tudo pra gente estar ali, não. Tem pedido já, viu? Tem pedido já aqui. Ouvinte aqui mandou mensagem, ouvinte final de telefônica de aqui, 0856, que tá dizendo o seguinte, pede a Mira pra ela dar uma palhinha da música Eu Que Lute. Eu Que Lute? É. É minha? Não sei, ele tá dizendo aqui que é. Ele tá dizendo aqui, pede a... Eu acho que ele deve ter confundido os nomes, é. Ou então deve ser de algum outro cantor que eu não conheço. Pronto. É. Essa tema tá faltando, viu? É. Pede outra que eu canto, ainda dá tempo. Essa tema tá faltando, viu? Pede outra que eu canto. Mira, o que eu tenho percebido é que depois que você passou por aquele problema todo da pandemia, aquela coisa toda da Covid e tal, eu tô percebendo você mais leve, tô percebendo você mais alegre, lógico, motivos não faltam pra isso, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que eu tô percebendo em você, Mira, que você tá aproveitando mais a vida, tá curtindo mais a vida. Você agora é feiticeiro? E aí eu ia perguntar, estou errado? Não, de forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Eu acho que não há um mal que não venha pra um bem. A Covid, ela quase me levou, mas não levou, estou aqui, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Me deram, a galera lá de cima, por certo, gostou de mim, me deram uma segunda chance. E aí eu me despis um pouco, me despi um pouco do julgamento de mim mesma. Eu me julgava muito. Então, agora, eu não ligo mais pra muita coisa, assim, tipo, será que isso tá certo? Será que eu vou vivendo? E eu tenho uma sede de viver diferente depois da Covid, sim. Tudo pra mim é mais mágico, tudo pra mim é mais gostoso, tudo pra mim é mais... Eu tenho mais vontade, eu sou incansável, eu quero viver agora. Cada minutinho que eu tenho. Quando você acha... Chega a embargar um pouco, porque quando você acha que você vai embora, você fica, poxa, eu não fiz isso ainda, não fiz aquilo, não fiz aquilo. E você vê, que bobagem, você não fez por quê? Por que você não fez? Por que você não disse que tava com saudade de fulano? Por que você não disse que amava se criando? A gente tem uns pudores bestos, né? É, porque você não faz as pazes com aquele seu familiar que você tá intrigado há dois anos por causa de uma briga de Natal, do pedaço de torta. Então, tipo assim, gente... Ou por causa do candidato que era diferente. É, do... Ah, isso aí é pior ainda, porque na próxima eleição, esse mesmo candidato aí tá junto com quem tava brigando. E aí você perde o amigo, você perde a família. Então, eu me despio um pouco desse julgamento, depois do Covid, sim. Eu tô muito mais tranquila, eu me amo mais, sabe? Inclusive, tem uma música minha, meu disco, que se chama Eu Me Amo Mais. Eu não aceito mais fazer coisas que eu não tô afim de fazer porque é educado, ou porque tem que fazer, ou porque vai agradar cicrano, ou porque vai agradar fulano. Eu tô vivendo com muito mais qualidade, Cacá, depois do Covid. Muito... É meio que apertar aquela teclinha do F, né? Ah, aquela teclinha, é. Eu tava doida pra falar, mas mamãe disse que não era pra falar na rádio. No rádio não é legal falar. Era. Mas eu queria falar dessa tecla aí, é exatamente isso. É, porque eu tive que quando aperto ela também. Eu tô apertando assim todo dia, é libertador. Tem até um livro, né? Muito. Tem até um livro que ensina como... Como apertar nessa teclinha. A tecla e ser feliz. É. É, é. Eu queria saber de você... É o livrinho laranja, né? Aquele do livro da capinha laranja. Se for daquele da capinha laranja, eu não consegui ler dez páginas daquilo. Eu adoro ler. Eu sou uma pessoa... Eu comecei a ler aquele livro da capinha laranja e não consegui ler dez páginas. Que é muito... É muito... É muito... Eu achei muito fora de realidade. Muito coaching, é? É, é. Olha, não venha com corra de coach pra mim, que eu tenho pavor. Pois é. Eu ia dizer... Uma coach que eu sou, mas depois eu conto depois do... Ah... Ah... Mas o que eu ia perguntar era sobre essa questão do julgamento. Porque, principalmente, em rede social, tem muito. O quê? E, ao mesmo tempo que você tem muitos fãs, devem aparecer, de vez em quando, uns haters por lá também. Sim. Como é que você lida com isso? Eu aperto a taclinha. Antigamente, me dava uma tristeza. Eu perdia tempo respondendo. Eu não perco mais o meu tempo respondendo. Eu deixo só eles me engajarem. Porque, quanto mais comentários, mais engajamento na publicação, né? Inclusive, quando a gente tava vindo aqui pra entrevista, eu achei engraçado porque teve um rapaz que fez um comentário bem maldoso numa postagem que eu fiz, acho que antes da parada LGBTQIAP+, e eu fiz uma postagem dizendo... que era sobre a polêmica do casamento homoafetivo, né? E aí tem uma postagem, acho que de setembro, no meu Instagram, eu dizendo isso, que quem tem que aceitar o casamento homoafetivo é quem é pedido em casamento. Perfeito. Sim ou não. Ok. Então, o resto que não tá envolvido nesse pedido de casamento não tem nada que ver com isso. E vida que segue. Porque se você vai casar, vai fazer um casamento homoafetivo, cacá, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que o seu casamento homoafetivo vai afetar na minha vida? Nada. Minha vida vai continuar do mesmo jeito. A não ser que você esteja dentro do armário e queira sair, não consiga. É, e esteja enlouquecido dentro desse armário, bater na pão. Eu costumo, eu fico chateado porque alguém faz isso. Eu sempre digo o seguinte, olha, você pode, você pode não querer um relacionamento homoafetivo. É uma opção sua. Você pode querer ser hétero e é uma opção sua. E ok, ponto, caduço. Tá tudo ok. Eu não diria nem que é uma opção. Eu diria que as pessoas, elas nascem assim. Não, não, ok. Eu digo uma opção no sentido, eu digo uma opção no sentido seguinte, na cabeça do cara. Tá dentro da cabeça do cara, né? Tá dentro da cabeça. Eu sei que não é opção, é condição, mas eu tô falando opção no sentido do... Vou casar, ter filhos e... É, é, entendeu? É uma opção. O cara quer formar a família dele. Ok, beleza. Quer formar a família tradicional, ok. Maravilha. Parabéns. Seja feliz. Deus abençoe, né? Mas respeite quem pensa diferente. Não é. Eu queria saber o que é que atinge, qual é o pedaço que eu tiro de você se eu sou assim, entendeu? E aí ele fez um comentário bem maldoso e disse que eu era uma cantora que só queria lacrar. Só que ele fez esse comentário hoje. Essa minha postagem é de setembro. Quanto tempo essa pessoa não passou remoendo pra fazer esse comentário? Aí eu tenho duas músicas que cabem nessa nossa pauta, que são duas composições minhas, inclusive. Uma é Quantos Likes Você Tem, que é uma música muito linda que eu fiz. É uma música que nem é muito comercial, tá nas plataformas também. Mas foi uma música que eu fiz em 2018 pra participar do Festival de Música Paraibana, que ela fala desses haters da internet, que é Eita mania de julgar, meu bem, ninguém tem que ser igual a ninguém. Eita mania de se achar, meu bem, o centro do mundo é mais além. É mais além do que cê gosta ou não gosta, mais que a foto que cê posta. Quantos likes você tem? Em condenar alguém apenas pelo look, o tribunal do Facebook, todo dia mata cem. E essa moral exposta nos seus comentários, que na vida é o contrário, quando e como lhe convém. E os seguidores que não seguem, só perseguem. E no fundo não percebem, que esse ódio não faz bem. Que sensacional. Cara, com essa, eu ia continuar horas aqui, mas com essa eu preciso, até por causa do tempo, encerrar. Mas vamos fazer só o reforço do convite pra domingo. Olha, gente, domingo, dia 17, na Casa da Pólvora, a partir das 4 da tarde, ali no Centro Histórico, pertinho da Catedral, vai acontecer o Mira no Rolê. Vai ser uma festa linda, maravilhosa, cheia de gente. Vintage Club Band, DJ Well. Eu, Miramaia, vou fazer um show incrível com convidados maravilhosos. Kelly Silva, Fabiana Souto, Alanzinho do Pagode, Yuri de Carvalho, DJ Eric Furni. Vai ser uma festa incrível, gratuita. Tudo isso pra gente se divertir e fechar o nosso 2023 com chave de ouro. Vai ser um prazer receber vocês. Viu, Dona Aninha? Tô lhe esperando. Eu ia dizer isso agora. Depois da intimação dessa, a gente vai estar lá, com certeza. Mira, um beijo. Um beijo. Obrigada, Cacá, por esse espaço maravilhoso. Tô lá, viu? Claudinha. Sempre que me chamar, venha que eu sou mais fácil do que uma nota de dois reais. Aliás, uma nota de dois reais não tá mais tão fácil. Eu sou mais fácil que é pixar. É, mas boa. Perfeitamente. 10h43. Beijo. A gente vai pro intervalo. Beijo.